Oi pessoal, quero trabalhar com vocês uma aplicação de eletrólise, que é a purificação eletrolítica do cobre. Então, essa aqui é uma amostra de cobre nativo, cobre obtido diretamente da natureza. Então, o cobre é um elemento que é considerado um metal nobre e, às vezes, você encontra o cobre na forma metálica mesmo. Porém, normalmente, ele está na forma de algum composto, por exemplo, algum tipo de óxido ou algum tipo de sulfeto. Então, é necessário fazer um processo de extração e purificação, certo? E aí, uma das etapas que se usa para purificar o cobre, principalmente para obter um cobre de altíssima pureza, próprio para fazer dispositivos elétricos, eletrônicos, é o processo de eletrólise, uma purificação eletrolítica, certo? Então, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre eletrólise, ir aprofundando, entrando nesse assunto aos poucos, eu quero, o nosso objetivo aqui não é só conhecer essa aplicação, mas começar a lidar um pouquinho mais com os conceitos da eletrólise. Então, essa é uma aplicação industrial, mas que ela vai ser útil também para outras eletrólises no futuro, certo? Então, primeiro, né? De onde vem o cobre que a gente utiliza? Normalmente, vem de sulfetos, como a calcocita Cu2S, é um sulfeto de cobre, ou também da calcopirita, a calcopirita é um sulfeto de cobre e de ferro, certo? Tem os dois metais na estrutura cristalina e tem outros também, certo? Esse aqui são os dois importantes aí. E no processo da mineração, o pessoal recupera o CuFES2, obtém esse mineral, ele é triturado, ele é misturado com areia, areia é dióxido de silício, basicamente, certo? E é aquecido em presença de oxigênio. E aí se vai a temperaturas acima de mil graus Celsius. E com isso, o que que acaba acontecendo? O enxofre reage com o oxigênio do ar e uma parte é liberada como um gás dióxido de enxofre, que se tu já riscou um fósforo e a pessoa pensa no cheiro que exala do fósforo, é mais ou menos aquele cheiro que tem esse gás aí. Na verdade, o fósforo produz um pouquinho de SO2 quando você queima. E um pouco fica na forma desse... uma parte do material fica nesse composto aqui, FeSeO3, que não se mistura com a fase metálica, e tem aqui o metal cobre, líquido, vai estar acima de mil graus Celsius, ele vai estar líquido, então você vai conseguir separar por decantação do restante do composto que tem o ferro, certo? E você vai escoar esse aqui para um recipiente à parte e recolhe. Então, aqui tem o esquema, o minério chega por aqui, nesses carrinhos de mina, ele vai para a fundição, vai para os fornos, sai o cobre líquido, esse cobre líquido, ele é colocado aqui nos moldes e forma tipo uns blocos, sabe? Umas chapas de cobre fundido que são organizadas verticalmente, assim, parece como fatias de um pão de sanduíche, e que são levadas para o processo do refino por eletrólise, certo? Esses conjuntinhos aqui, esses bloquinhos, eles são levados para o refino por eletrólise. Nessa etapa aqui, ele é um cobre que, ele não é de extrema pureza, ele é cobre, sim, ele é cobre, mas ele tem algumas coisas misturadas com ele, então a eletrólise vai ajudar a purificar. Então, como é que é a ideia desse refino por eletrólise? Bom, vamos entender primeiro o que a eletrólise está fazendo, assim, no seu aspecto mais básico. Gente, a eletrólise consiste em você aplicar uma tensão elétrica a partir de uma fonte. Por exemplo, na tua casa, talvez tu tenha um carregador de celular, ele é uma fonte de corrente contínua, você poderia usar algo desse tipo. E o que uma fonte de corrente contínua faz? Ela tem um polo positivo e um polo negativo. O positivo vai atrair para si elétrons, é como se bombeasse para ele elétrons. Então, elétrons são puxados fora do cobre, de uma chapa de cobre, certo? Ele vai sacar fora do cobre esses elétrons e vai empurrar esses elétrons para uma outra chapa, certo? E um outro metal. Até pode ser uma chapa de cobre, mas pode ser uma chapa de aço, como é feito normalmente na indústria. E o que acontece? Bom, essa chapa de cobre aqui, ela consegue ficar fornecendo elétrons porque está se processando uma reação de oxidação naquela chapa de cobre. Como assim uma reação de oxidação? Pois é, oxidação é quando uma espécie química perde elétrons. Então, essa é a definição, caso você não te recordes, né? Então, você percebe aqui que um átomo de cobre, nessa equação química, um átomo de cobre, seria um átomo de cobre aqui do metal. Então, essa bolinha que eu estou fazendo representa um átomo de cobre. E aí, ele perde dois elétrons, certo? Digamos que dois elétrons são perdidos. E são perdidos por quê? Porque a fonte de voltagem puxou os elétrons, certo? Puxou alguns elétrons. Aí, o que fica para trás? Se um átomo perde elétrons, o que resta é o íon. Nesse caso, fica o íon cobre 2+, que é o mais estável. Então, vai ficar um átomo de cobre 2+, ou seja, um íon positivo, que é lançado para dentro da solução. E uma vez na solução, tem o processo dele se deslocar no campo elétrico que surge aqui dentro, certo? Então, bora fazer essa associação importante. Então, oxidar, oxidação, qual é o sinônimo? Qual é o processo que é representado pela oxidação? É perder elétrons. Fechou? Então, perder elétrons é o que representa a palavra oxidação. Além disso, qual é o eletrodo que é o lugar da oxidação? Pois é, vocês podem observar, é o ânodo. Então, ânodo é o lugar da oxidação, fechou? Então, em contrapartida, você tem, do outro lado, o que se processa com o cátodo, certo? Então, o cátodo, você pode observar que é o lugar da nossa redução, certo? Então, o que vai acontecer? O teu circuito, a tua fonte de corrente contínua, ela está jogando elétrons para a região do cátodo, certo? Então, você tem aqui elétrons sendo lançados no cátodo. Você pode imaginar um monte de cargas negativas, ou um potencial elétrico negativo nessa região, devido aos elétrons que são jogados para cá. Ah, claro, e claro que lá antes, do outro lado, tu teria positivos na peça de cobre, certo? Um potencial positivo, carguinhas positivas aqui. Mas voltando ao nosso cátodo. Então, o que acontece na superfície desse metal com cargas negativas, com potencial elétrico negativo? Gente, vocês sabem que cargas contrárias se atraem. Então, o cobre 2+, da solução, ele vai migrar para a superfície do eletrodo, encontrando ali elétrons. E quando o cobre 2+, se combina com elétrons, dá o átomo de cobre sem carga, o qual é apenas o cobre metálico que fica depositado na superfície. Então, o cobre 2+, da solução, vai acabar gerando átomo de cobre na superfície, que eu estou desenhando aqui como uma bolinha em vermelho. Então, surte essa camada de cobre aqui no eletrodo, ou na superfície do cátodo do metal qualquer. Certo? Então, só para deixar explícito, o que é o processo denominado de redução? Redução significa uma espécie química ganhar ou receber, né? A sílaba re de redução e o re de receber ajuda a lembrar. Ganha elétrons. E aí, qual é o eletrodo que faz a redução? É o cátodo. Fechou? Então tá, essa é a ideia. Então, o que vai acontecer no refino por eletrólise? O cobre vai ser trazido naquelas chapas enormes e vai ser colocado numa solução onde ele sofre essa eletrólise. Só que o cobre impuro que chega, ele vai ser, mediante esse processo, transformado num cobre de muito maior pureza. Então vamos entender, né, um pouquinho mais como é que é esse processo. Então tá aqui, esses aqui são uma indústria, né, as chapas de aço, onde o cobre andou se depositando na superfície. Então esse cobre pode ser raspado depois, ele não fica fortemente aderido, certo? Esse processo aqui, como eu falei, parecem fatias de um pão de sanduíche, né, colocadas em paralelo. Então a ideia é que o circuito não tem um eletrodo positivo e um negativo. Tem vários positivos e vários negativos em paralelo, certo? Então essa é a ideia. Bom, então agora, né, vamos tratar de entender como é que isso purifica o cobre, tá? Então se você imagina que isso aqui é um pedaço de cobre impuro. Isso aqui é basicamente um monte de cobre, mas alguns átomos aqui no meio não são de cobre. Tem ouro, certo? Tem prata, tem zinco, tem níquel, tem ferro, tem chumbo, né? Poderia ter outras impurezas. Mas essas aqui são bem representativas, são bem típicas do que realmente existe naqueles minérios. Então o que vai acontecer, gente, é que tem alguns desses metais, algumas dessas impurezas, são metais mais nobres. Quando o metal é mais nobre, isso quer dizer que ele é mais difícil de oxidar. Às vezes tu nem consegue oxidar, às vezes ele só oxida se tu aplicar uma voltagem maior, uma tensão elétrica maior. Por outro lado, tem aqueles que são os metais mais reativos. Isso quer dizer que eles são mais fáceis de oxidar, certo? Então eu coloquei os mais nobres do que o cobre em verde, prata e ouro. E aqueles que são menos nobres, ou seja, mais reativos, eu deixei em azul. Ferro, níquel, chumbo, zinco. E aí, por causa dessa diferença, vai ter um comportamento específico para cada um. Vamos ver. A gente pode localizar na literatura, nos livros, na internet, umas tabelas. Umas tabelas de potenciais de redução, normalmente, mas também poderíamos pegar tabelas de potenciais de oxidação. Aqui, eu consultei tabelas de redução e transformei em potenciais de oxidação. Então, o que eu estou trazendo aqui de informação? Cara, é o seguinte. Quando você olha aqui essas semirreações todas, certo? Zinco, metálico, passando para zinco 2 e liberando 2 elétrons. Ferro, indo para ferro 2 mais e liberando 2 elétrons. E assim por diante, cada uma dessas semirreações da lista, ela representa um metal diferente, sofrendo oxidação, certo? E essa tabela, os potenciais de oxidação, eles podem ser usados para saber o que energeticamente é mais fácil ou mais difícil. Então, como é que funciona? O símbolo é uma letra E, maiúscula. Como aqui é uma condição padrão, a gente bota uma bolinha de padrão. E aqui eu vou botar que é de oxidação, certo? Então, esses valores aqui, eles estão todos em volts. E o maior valor é esse aqui do zinco. Os outros valores eu não coloquei, mas eu vou colocar agora. Então, aqui a do ferro é mais 0,44. Percebe que não é tão grande quanto a do zinco. Do níquel é mais 0,25. Do chumbo é mais 0,13. Agora, tu tens também a do cobre. O que é o valor do cobre? Eu consulto na tabela e encontro menos 0,34. Então, deu um valor bem mais baixo que os demais, certo? E, por fim, nos metais nobres eu encontro valores ainda mais baixos. Prata é menos 0,80 e ouro é menos 1,52. Então, o que isso está me falando, né? Percebe que a ordem está exatamente do maior para o menor, certo? Então, o primeiro que vocês veem ali nessa série, No caso, o zinco, ele é o mais fácil de oxidar. Tá bom? Então, esse é o zinco porque ele tem o maior potencial de oxidação, é o mais fácil de oxidar. E de todos esses metais aqui, o mais difícil de oxidar é o último aqui com potencial mais negativo. Então, ele é o ouro mais difícil de oxidar. Não é à toa que se você pegar um objeto de ouro, parece que ele não vai enferrujar nunca e não vai se oxidar nunca. E é de fato, ele não reage com praticamente nada. É um metal extremamente inerte. Certo? Então, aqui, pessoal, basicamente o que vai acontecer é o seguinte. Vamos pensar na oxidação do cobre e se as coisas que estão misturadas com o cobre têm alguma chance de se oxidar junto. Então, vamos pegar e olhar de novo o que está acontecendo. O cobre, ok, a gente sabe que o cobre vai se oxidar e vai para cobre 2 na solução. Mas, por gentileza, de todos esses aqui, vocês percebem quem são os fáceis de serem oxidados? São o zinco, o ferro, o níquel e o chumbo, certo? Todos esses aqui são mais fáceis de ser oxidado que o cobre. Então, significa o seguinte, quando eu tiver um átomo de níquel, um átomo de zinco, um átomo de ferro aparecendo na superfície junto com os átomos de cobre, então, esses carinhas aqui, eles vão sofrer oxidação porque eles são mais fáceis de oxidar e vão se tornar íons em solução, certo? Zinco 2, níquel 2, ferro 2. Agora, se tu tiver o ouro ou a prata na solução, digamos que está na superfície e tem um átomo de ouro do lado de um átomo de cobre e do lado de um átomo de prata, quem é que se oxida? É o cobre. O ouro e a prata, eles não têm a preferência, eles são mais difíceis, são bem mais difíceis de se oxidar, tá certo? Eles têm os valores mais negativos aqui da nossa tabela, são os mais difíceis. Então, isso quer dizer que eles são os mais nobres, não vão sofrer oxidação e vão acabar indo para o fundo do recipiente, né? Vão ficar ali como uma lama anódica, que o pessoal chama, porque o ânodo começa a desprender esse material, né? Meio lamacento, a aparência de uma lama que vai para o fundo. Então, tu recolhe esse material e ele é rico em ouro, é rico em prata e alguns outros elementos e ele pode ser vendido, certo? Ele pode ser processado, vendido, enfim, pode se ganhar algum dinheiro aqui. Então, se usa até para pagar o custo da própria eletrólise. Então tá, então a gente entendeu como é que a gente elimina o ouro e a prata, certo? Pode entender que ouro e prata, né? Eles não vão sofrer essa oxidação porque é muito difícil. Então, isso não acontece e eles caem na forma metálica no fundo do recipiente. Agora, fica faltando resolver a questão, né, das espécies que foram para a solução. Como é que fica? Não vai depositar talvez todas elas ali na superfície do cátodo? Vamos ver isso aí. Você pega os potenciais de redução de tabela. Então, o que são esses potenciais de redução? Basicamente, são valores numéricos também, certo? E com a bolinha de padrão de redução, medido em volts. Basicamente, expressa, né, entre outras coisas, mas eu posso usar para expressar, o quão fácil é de realizar a redução. Hum, então, olha só. Do zinco, o valor é menos 0,76 volts. É bem difícil fazer essa redução. Do ferro, é menos 0,44. Já não é tão difícil assim. Do níquel, é menos 0,25. Ficou, né, menos difícil ainda. Chumbo, menos 0,13. Percebe que são os mesmos valores de antes com o sinal invertido. Agora, o cobre. O cobre é mais 0,34. E mais fácil de reduzir ainda do que o próprio cobre é a prata e o ouro. Prata com 0,80 e o ouro com 1,52 positivo, certo? Então, ah, então o que isso quer dizer? Bom, isso quer dizer basicamente o seguinte. Se tu tivesse, né, olhando para a tua solução, olhando quem é que vai se reduzir. Se tu tivesse todos esses cátions aqui na tua solução, certo? Digamos que tivesse todos do zinco, 2, ferro, 2, níquel, 2, chumbo, 2, cobre, 2, prata e ouro, 3. Bom, os mais fáceis de reduzirem, né, irem para a forma metálica, são esses três últimos aqui da série, certo? Então, na nossa figura, vou pegar aqui. Na nossa figura, o... Se você lembrar, o ouro e a prata, eles não foram parar na solução. Eles estão na forma metálica no fundo do recipiente. Então, somente o cobre daqueles três é que vai se reduzir aqui. Ah, e o zinco, ferro, níquel e chumbo? Bom, esses são bem mais difíceis de sofrerem redução, porque tem valores mais negativos do potencial de redução. Então, eles vão acabar, né, dificilmente vão se reduzir, só se você aplicasse uma voltagem bem maior, que não será aplicada, né, por quem está fazendo o refino. Se tu aplicar uma voltagem pequenininha, tu vai garantir que só o cobre vai acabar se depositando no teu cátodo. Fechou? Então, zinco, níquel e ferro, esses queridos aqui, permanecem na solução e eles não vão ir parar lá no cátodo. Somente o cobre 2. Esse sim vai, ele é o mais fácil de reduzir das espécies que estão em solução. Fechou? Então, essa é a lógica aqui, assim que a gente usa os potenciais de redução. Quando você consulta uma tabela, normalmente tem a tabela de potenciais de redução e cabe a ti construir mentalmente ou no papel a tabela dos potenciais de oxidação, se você quiser ele, certo? E teria que inverter todas essas reações, aqui em cima elas estão invertidas e com o sinal também trocado. Fechou? Então tá. Então, neste momento aqui, estas reduções todas aqui são arriscadas, não vai acontecer. E essas aqui também não vão acontecer porque não existe aquele cátion prata ou aquele cátion ouro na solução. Então, sobrou somente o cobre para reduzir com o potencial aqui mais 0,34. Certo? Então tá. Vou colocar a título de exercício. O meio, né, a solução, ela tem ácido sulfúrico, certo? É uma solução levemente ácida. E a pergunta, será que os íons H+, poderiam reagir com um dos eletrodos? Qual dos eletrodos? O que que aconteceria? Então, por favor, pausa o vídeo e pensa o que que tu me responde. Pausou? Pensou? Tá. Então, aqui. Gente, primeiramente, com quem o íon H+, se ele fosse reagir, ele se aproximaria de quem? De um eletrodo que tem cargas positivas ou negativas? Então, digamos que um dos eletrodos tem cargas negativas, certo? Um outro eletrodo tem cargas positivas, fechou? Então, qual é qual? Então, é claro que vai reagir com um eletrodo com a polaridade negativa, certo? Então, o nosso íon hidrogênio, dentro da solução, vai ter que se aproximar de um eletrodo negativo. E o que que aconteceria, né? Caso ele reaja, o que que ele vai fazer lá? Ele vai perder elétrons ou ele vai receber elétrons? Pois é, né? Tu deve estar percebendo, né? Que se ele é um íon positivo e ele chega perto do eletrodo negativo, é porque ele vai pegar elétrons para si. Certo? Então, mais elétrons. E botar... Qual é a substância que vai se formar a partir daqui? Desconfio? É o elemento hidrogênio, né? Molécula H2, certo? Então, vamos balancear. Vou dar um espacinho aqui. 2H+, mais 2 elétrons, dando H2, certo? Pergunto para ti, qual é o nome desse processo? Oxidação ou redução? Qual é o nome disso aqui? Ah, é redução, porque recebeu elétrons. E agora, eu pergunto, o nome desse eletrodo é cátodo ou é ânodo? Pois é, se tu fica em dúvida nessa questão, tu pode lembrar do seguinte, uma sigla, C-R-A-O, CRAO. Cátodo é o lugar da redução. Ânodo é o lugar da oxidação. Lembra dessa sigla? C-R-A-O, CRAO, e tu nunca mais vai ter dúvida quem é quem. Cátodo é o lugar da redução. Então, seria no cátodo. Certo? Agora, será que é possível? Será que é plausível isso? Então tá, tá aqui o nosso íon H+, querendo se reduzir lá na superfície, competindo com o cobre. O cobre também tá indo pra se reduzir na superfície do cátodo. Então você vai pegar a tabela dos potenciais de redução, potenciais padrão de redução, e você vai encontrar, sim, que a do cobre é positiva, 0,34, e a do hidrogênio é exatamente 0. Na verdade, ela é definida como 0 lá na questão do eletrodo padrão de hidrogênio. Mas deixa esse assunto pra outro dia. Então, a minha pergunta, qual dos dois é o mais fácil de ocorrer? Quer dizer, o mais positivo, né, gente? Então, o mais positivo é o do cobre. Então, quem vai preferencialmente se reduzir é o cobre. Mas, né, dependendo da voltagem que tu aplicar, pode ser que comece a se reduzir ambos. Majoritariamente o cobre, porém um pouco, pode sim o hidrogênio também. E daí, se isso acontecer, você vai perceber uma efervescência em bolhas de gás hidrogênio saindo da superfície. Certo? Então, tá. Outra pergunta. Tchê, o meio tem ácido sulfúrico. Então, isso quer dizer que tem íons SO4-. também por causa do sulfato de cobre, certo? Então, esse íon sulfato, né, a minha pergunta, ele vai poder reagir em algum dos eletrodos? E se ele for reagir em algum dos eletrodos, em qual eletrodo vai ser isso? então, por favor, né, pausa o vídeo e vê o que que tu me responde pra essa pergunta. Tá aqui o nosso sulfato. Pausou? Fez? Tá bom. Então, me fala aí o que que tu acha. Pra que lado vai o sulfato? Pro polo positivo ou negativo? Vamos ver? O positivo é esse aqui da esquerda. Então, todo esse eletrodo aqui tem uma superfície positiva, certo? Um potencial mais positivo, eletricamente positivo. Enquanto que o outro aqui da direita ele tá mais com potencial mais negativo, certo? É a fonte de corrente contínua fazendo o seu trabalho. E agora, pra que lado vai o nosso íon sulfato? Pois é, né, cara? Opostos se atraem, então, o sulfato vem pra esta superfície aqui, pra superfície do cobre. E, então, se por acaso o sulfato fosse lá e reagisse, o que acontece com o ânion que encontra uma superfície positiva? Ele tem a chance de sofrer o quê? Seria uma oxidação, certo? Então, a pergunta é, ele oxida? ele se oxida? Então, a gente vai ter que verificar isso, né, consultando tabela de dados. Então, eu catei as tabelas de dados relevantes ali, o valor pro cobre, que a gente já tinha visto, o potencial de oxidação do cobre, 0,34 volts negativo, certo? E do sulfato dando o ânion S2O8 2 menos e 2 elétrons, cara, é muito mais negativo ainda, certo? Menos 2 com 0,1. Então, a minha pergunta, qual dessas duas é a mais favorecida? Ou, digamos, a menos difícil de realizar? Pois é, você sabe que esses valores que estão aqui, eles são, quanto mais alto, mais favorecido é, mais fácil é do ponto de vista energético. Aqui, o valor do cobre, ele é o mais alto, porque ele é o menos negativo, enquanto que o do sulfato, ele é o mais negativo e, portanto, representa o processo mais difícil de realizar, certo? Então, pode ter certeza, que quando está muito, muito negativo não vai acontecer, certo? Na prática, você não não observa essa reação aí na solução aquosa. Somente a oxidação do cobre tem alguma chance de acontecer. Fechou? Qual é o eletrodo aqui do cobre e onde isso, né, a gente está cogitando esse processo? É o chamado ânodo, certo? Então, ele é ânodo, ele oxida o cobre, mas ele não consegue ser um lugar de oxidação do sulfato. tranquilo? Bom, prosseguindo um pouquinho mais, só para finalizar, quanto tempo leva para refinar 254 gramas de cobre pelo processo eletrolítico usando uma corrente de 1 ampere? Pausa o vídeo e tenta resolver. Fez? Tá, vamos conferir, então. primeiramente, precisamos saber quanto cobre é isso, né, 254 gramas de cobre. Isso aí é quantos mols de cobre é? Vai na tabela periódica. Massa molar do cobre 63,5 gramas por mol. Então, você percebe que 254 gramas você está falando de 4 mols de cobre. Fechou? 4,00 mols de cobre. Se tu tem 4 mols de cobre e o cobre ele refina, começa como cobre metálico. Aí, ele vai para a solução onde ele está como cobre 2, certo? E libera 2 elétrons. a seguir esse cobre 2 ele vai para o cátodo onde ele pega 2 elétrons e dá cobre metálico. Na verdade, o cobre que vai para a solução, o átomo de cobre que vai para a solução não precisa ser o mesmo que é captado lá pelo cátodo, né, alguns ficam pela solução mesmo e o cátodo também pega alguns que já estavam na solução, mas ok. A questão que eu quero saber é o seguinte, como é que é a estequiometria disso aqui? Então, aqui, cobre e elétrons, certo? Se eu trabalhar com 1 mol de cobre, eu vou estar trabalhando com a transferência de 2 mols de elétrons. Você concorda comigo que se eu tenho 1 cobre, eu tenho 2 aqui no coeficiente dos elétrons para dar 1 cobre de volta no final? Pois é, então é 1 para 2. Agora, no nosso exemplo, ele nos fala que são 4 mols de cobre, Certo? Então, vamos, o que que tu tem de elétrons? Tu tem esse x, quanto é esse x? Na verdade, é perceber que é o dobro, né? Quando tu passa de cobre para elétron, tu está dobrando o número, então, você vai escrever ali, 4 para 8, 8 mols de elétrons, fechou? Agora, eu posso também, né, olhar para isso em termos de carga elétrica, certo? Então, como assim? Pois é, lembra da constante de Faraday? Vamos botar ela aqui num cantinho, Faraday. Um Faraday, né, corresponde a 96.500 coulombs, ou melhor, a constante de Faraday se representa como 96.500 coulombs por mol de cargas elementares. Então, isso quer dizer que nós tivemos aqui, quando tinha 2 mols de elétrons, seria 2 vezes 96.500 coulombs. Agora, com 8 mols de elétrons, seria 8 vezes 96.500 coulombs. Calculadora, 8 vezes 9,6, e 500 dá 772.000, certo? Então, isso aqui diz que a carga é de 772.000 coulombs. E, tendo em vista que a corrente era de 1 ampere, então 1 ampere, é 1 coulomb por segundo. Então, o tempo, logicamente, vai ser um tempo de 772.000 segundos, certo? então está aí, esse é o tempo para produzir 254 gramas de cobre. Só para ter uma ideia quanto é isso em minutos ou horas, 772.000, eu me lembro que um dia inteiro é 86.400, da ordem de 80.000 segundos a cada dia, então isso aí são alguns dias, hein? Vamos dividir aí, dividir por 60 para pegar em minutos, por 60 de novo para pegar em horas. Opa, peraí, me confundi aqui na calculadora. 214 horas ou ainda 8,9 dias. Então, é um tempão, né? 8,9 dias. Então, realmente, não é fácil com um ampere só de corrente conseguir fazer a eletrólise de quatro mons. É bastante material, você teria que usar uma corrente mais forte se quisesse ter isso em menos tempo. Fechou? Então tá, pessoal, era isso. Se houver dúvidas, entre em contato e a gente conversa. um abraço. Um abraço.